3, 2, 1... Ah, não tem como ficar parado com essa música. Mais cedo, você sabe, Fábio França, que eu e Renan Suquevices até viralizamos nas redes sociais. Com muita justiça, inclusive, né? Foi um desempenho magnífico. Fui parar no Band Folia, no perfil lá oficial, porque não tem como ficar parado. A gente dançou ontem essa música durante o jornal, porque toca no intervalo aqui. É chiclete. Não, não é chiclete com banana, mas é chiclete gruda como grandes sucessos do Carnaval. Ontem falávamos aqui com a nossa equipe em Salvador sobre a promessa da música que vai bombar neste Carnaval de 2024. Exatamente. E sabe quem entende tudo de Carnaval? Ele é uma enciclopédia. Eu falei hoje na redação, antes de a gente entrar no ar. Ah, tem que colocar... A gente tem que conversar com ele, porque ele vai trazer informações incríveis a respeito do Band Folia e de tudo que vai acontecer em Salvador com cobertura completa da Band News FM. Eu falei pro pessoal, ele é uma enciclopédia, cara, de verdade. É difícil encontrar alguém que sabe mais de música brasileira e de rádio do que o Betinho. E a gente tem o prazer de conversar com ele aqui na Band News FM pra trazer informações. É verdade, ele tá dando risada, porque é boa praça pra caramba. Mas ele sabe tudo, cara. É impressionante. Quer saber... O Betinho é a enciclopédia do Carnaval em Salvador, sem dúvida alguma. Eu não vou falar quantos anos você já faz o Carnaval em Salvador, porque aí vai ficar chato, hein, Betinho? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Olha, mais de 20. Já posso garantir pra você. Mais de 20, vai. Já faço o Carnaval daqui. Olha, boa tarde pra todos os ouvintes da Band News. Você que tá vendo a gente pelo YouTube nesse momento. A gente tá aqui, bem em cima da passarela da Band, no Circuito Barra Ondina. A Avenida, nesse momento, não foi... O trânsito não foi ainda... O trânsito fecha agora uma da tarde, então os últimos carros estão saindo, porque mais tarde aqui vai estar invadido, invadido pelos foliões. Olha, já choveu na Bahia hoje, né? Aquela água vai dar aquela lavada, estestar as coberturas dos camarotes. E tá todo mundo apreensivo, né, cara? Foram cinco dias de pré-carnaval aqui em Salvador, mas hoje oficialmente começa a festa. Vocês estão todos convidados. Oh, maravilha. Ô, Betinho, a gente quer confessar uma coisa pra você. Eu ia falar, mas o Fábio também falou com o microfone desligado que nós somos muitos seus fãs. Nossa, como a gente é fã do Betinho. Desde a época do Axé Band, o programa. Nossa, ouvia tanto o Axé Band. E é verdade, cara. E assim, sem rasgação de seda, de verdade. Eu falei pra Débora aqui com o microfone fechado, eu falei, sou um fã do Betinho, porque além dele saber de tudo, de verdade mesmo, ele é mó gente boa. Falei isso pra Débora aqui de microfone fechado. E é verdade, Betinho, a gente tem uma admiração grande por você, porque você sabe tudo realmente de música brasileira, e sobretudo agora pra falar pra gente de música baiana, e de rádio também, entende como poucos. É absolutamente incrível. Qual que vai ser o hit, hein, Betinho? Bom, primeiramente, obrigado pelas palavras de vocês, de verdade, obrigado mesmo. Olha, fãs do Axé Band, o programa, isso marcou muita geração, viu? Pode ter certeza. Foi um programa de música baiana que eu comandei na Band FM por 18 anos, e responsável por lançar muita gente, muita gente, muita gente. Vamos lá, hit do Carnaval, troféu Band Folia, você pode votar. Acho que hoje tem uma música que tá, assim, muito forte. Lembrando que a música do Carnaval, o que é a música do Carnaval? Aquela música que tá na boca do povo, não só do povo, mas que todos os artistas tocam. Aquela música que vira, na verdade, uma obrigação de estar no repertório de todo mundo. Hoje, eu acho que Macetano da Ivete é uma forte candidata, mas você tem aí Pernas Bamba do Parangolé com o Léo Santana, que vem crescendo. Você tem Golzinho Vermelho do Léo Santana com o Natanzinho, que vem crescendo. Então, a gente vai, na verdade, sentir qual é a música do Carnaval sábado. Acho que sábado dá pra ter uma noção qual é a música do Carnaval. O ano passado, a Ivete tinha uma música super forte, que é Cria da Ivete. Do nada, o Léo Santana surgiu com a música e virou aquilo que todo mundo conheceu. Ele dominou o Carnaval. Então, há sempre essa disputa sadia pela música do Carnaval. Tem o troféu Band Folia. Você pode entrar no site da Band lá, votar, ajudar a gente a escolher qual é a música do Carnaval. A zona de perigo do Léo Santana no ano passado, né? Isso. Deslizando, vem deslizando. Ô, Betinho... Você sabe que essa música do Léo Santana não era uma aposta dele. Ele lançou a música em outubro e a aposta pro verão era outra. E do nada, depois do vídeo que ele gravou, vocês devem conhecer, a música viralizou e virou uma coisa gigante e ganhou a música do Carnaval. Diga, Débora. É isso. Não, eu ia falar que você acompanha o Carnaval já há tantos anos e a gente tá falando de artistas aí consagrados que já são tradição, né? De passarem por aí, por onde você tá. A gente tá vendo quem tá na nossa live. Pode ver todos os preparativos. Tem um colorido bonito lá atrás do Betinho, que tá em cima do trio. É o trio que você tá? Não, eu tô aqui. Eu vou pedir pro meu auxílio luxuoso de Renato Guirra. Neste momento, ó, tá acontecendo ali a reunião de produção com todo mundo da produção do Band Folia. Não sei se você consegue... Olha, Planeta Band, tem lá um camarote. Pra quem não tá vendo nas cores, né? Tem pink, roxo, amarelo. E aí tem um pessoal reunido lá. Tá vendo? Esse é o camarote. Essa é a avenida por onde vêm os trios. Esse aqui é o nosso estúdio de onde a gente transmite, entendeu? Essa é aquela passarela que ficam câmeras e também a gente daqui comanda algumas coisas conversando com o trio que passa aqui embaixo. Já trouxe pra cá o Luan Santana aqui pra cantar com a Daniela Mercury. Já trouxe o Tuca pra fazer um som aqui ao vivo. Trouxe o Armandinho pra fazer um solo de guitarra com o Asa Diaghi aqui. Aqui em cima, onde eu tô, também acontecem vários encontros, várias coisas bacanas que a gente consegue fazer a partir daqui pra quem tá não só na avenida, como quem tá em casa também acompanhando a transmissão do Banjo de Folia. Ah, muito legal. E o Betinho falou da chuva que caiu. Já abriu, tem um céu azul, azul por lá, sem nenhuma nuvem ou poucas nuvens. Então, Betinho, bom trabalho pra vocês. Estaremos te acompanhando, acompanhando o Banjo de Folia aqui de pertinho. Vai ser um carnaval daqueles, viu? Obrigada pela gentileza de nos atender. Valeu.